Quando te sentes só Será que ouviso a voz? Será que há algo mais? Ou seremos só nós? A fé já foi perdida A flor do amor murchou Uma dor suprimida Dentro de mim brotou Eu já não vejo a luz Navego sem farol E a noite traz a cruz Do pensamento ao sol Meu Deus fala comigo Envia-me um sinal Fui abatido a tiro numa crise existencial Até as mentes fortes Sangram com profundos cortes Desde criança que conheço o reino dos mortos Guardei a foice numa caixa Tentei ser feliz No coice dessa arma não morri só por um triz Eu estou a um passo do abismo Não há salvação Nos escombros deste sismo busco redenção Eu renasci das cinzas Mas voltarei ao pó Por vezes perdido e cego Eu sinto o nó de quem está só Quantas as chamadas que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Quantas as chamadas que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Quando te sentes só Será que ouvis a voz? Será que há algo mais? Ou seremos só nós? Hoje não deixarei o mal entrar aqui Meu Deus eu sei que errei Mas procurei por ti Eu não tive resposta Mas sempre acreditei Dor de fratura exposta Mas nunca recuei Depositei em ti Fé e perseverança Mesmo quando o perdi Mantive em ti a esperança Quando tudo cai por terra E a morte leva quem nos ama Quando a justiça segue a alma Resteja na lama Quando o sangue inocente derrama Uma verdade crua É como a alma com frio e fogo Que dorme na rua Falas-me de uma forma estranha Eu não consigo ouvir Mas nos confins do universo Consigo-te sentir Sem face Sem forma Sem cor Ou religião A energia que emanas Apela-me ao coração Contas as chamadas Que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio Já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Contas as chamadas Que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio Já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Como a luz do dia Quantas as chamadas que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio Mas esse olhar vazio já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Quantas as chamadas que ele não ouviu Desta vez a sorte já não te sorriu Mas esse olhar vazio já merecia Voltar a brilhar como a luz do dia Como a luz do dia Como a luz do dia Yee 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 Amém.